Então me deixa viver, então me deixa sonhar Antes dos 30 chega, deixa nós trabalhar pra poder conquistar E sem precisar correr, sei que o nosso vai chegar Pra zóio burro é só colher o diet, sem novidade, toma no cu pra lá Vai dar merda, vai! Ó, é o seguinte, cês já sabem as regras mano A regra não é pra envolver mulher, é envolver família no bagulho mano Se envolver, eu vou parar o round mano, eu vou dar um round pro outro, certo mano? Poucas ideias, é respeito mano Vai caralho, ó, parece, ó, cês, nossa mano Ei, cês querem fechar o dente? SINGUE! 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 Quem quer batalha boa grita? SINGUE! SINGUE! Cuidado do fio aqui, cuidado do fio, cuidado do fio, cachorro Vá pra cima pro lado, cachorro Segura pra mim Aí, aí Aí, pida do fio não pra mim, aí ó Espera aí, espera aí, aí ó, já é SINGUE! 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 Oh, 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 oh O colacho foi tão grande que o Bob foi obrigado a colocar uma regra, tá ligado? E olha só, eu vou seguir nessa pinta, mano, e não tem B.O. Até porque, eu te digo, eu fiquei famoso, você ganhou um apelido, tá ligado? Então, escuta meu parceiro, eu sigo nessa pinta, mano, com o nosso anijão. E aí, boca de pelo, você virou piada no país inteiro. Tchau, 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 tchau. E aí, família, só um minuto de silêncio, na humildade, ó. Demorou, mano, você pagou de zé. Tá ligado que você aqui é um migué. Falou da minha mina, eu só queria o pé. Hoje eu vou explicar pro Ronaldo Beni como se trata a mulher. Aê, vê que tá fodido. Calma, agora você tá encardido. Nem morou, tem invitado. Se fosse na rinha pelo crioulo doido, você seria requisitado. Cê tá ligado, ô seu arrombado. Respeita o rap, respeita o estado. Cê tá ligado, eu vou te batendo. E agora, camarada, eu vou já exercendo. Porque não fala na minha vez. Sem maldade, camarada, sem estupidez. Mano, vê se suta. Porque usa decote pra mim, não cai, foi sinônimo de ser puta. Então respeita seu arrombado. Seu louco, se cê fala da minha mina, eu vou te capotar no soco. Eu quero ver. E aí, e aí? Agora você se vira onda. Oh, 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 oh. Agora você se vira onda. Agora você se vira onda. E aí? E aí? E aí? Vamos pra votação? Eu faço isso aí pro telefone, né? Eu não vou cantar você na porrada. Eu sou foda! Vai, vai, deixa lá Vocês dois vão se foder Vamos lá Vamos lá Vamos lá, família Barulho para as rimas do Kroken Kinho Kroken Kinho Espera aí, vai para trás todo mundo para mim cortar as mãos Vai todo mundo para trás Todo mundo para trás para mim fazer a contagem nas mãos Vai, vai, vai Vai para trás todo mundo Mãos para as rimas do Kroken 1 a 0 Kroken Soltar nós e Yuri Gira a mão para cima Mata ele Mata ele Mata ele Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Soltar E aí Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Pode pá, pode pá Você não tem pai Tá negado que pra você é a casa pai Porque rimando sem rima sem estupidez Ter pai não é desculpa para não ser homem da vez Mata ele Mata ele Mata ele E esse ramelão Sem maldade mano Você tá de pose Não se promete no meu relacionamento Se você não tem mina com seu fã clube sub 12 Mata ele Não conhece Não conhece Mata ele Ai Mata ele Mata ele Aí, mesma vibe, vem geral, vem geral Aí, quer me cobrar, pode crer Mas se não é legal envolver, construir ou não Vou se envolver, ela por quê? Tá ligado? Então eu vou requisitar Nas ideias, mano, que eu vim pra te cobrar Falou Felipe Neto, e sabe eu sou singelo Não é Felipe Neto, é canelada, é Felipe Melo Se tá ligado, então entende Eu vou seguir pesado no meu verso, mano, que é bem mais potente Falou da minha mina, é suicídio Não tenho culpa se minha mina não aparece nesses vídeos Tá ligado? Então você que te resolve Eu sigo nessa fita, mano, sempre tenho neurose Até entendo se tá assim, meu bom O seu esculacho que você tomou tem mais views que o seu som Tá ligado? É isso que eu sigo Eu vou seguir nessa fita, mano, e eu não desisto Tomou um esculacho e sumiu vários meses Ao primeiro MC a ser aposentado duas vezes Terceiro! 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 Alvarenga, Alvarenga, pede espaço Irmãozinhos, vai mais pra trás, por gentileza, irmão Obrigado! Família, geral com a mão pra cima, certo? Geral com a mão pra cima Certo? Aê, nós tá aqui pra pegar a união, família Certo? Se os caras ficaram aqui e começassem a pegar aí um e o outro Não acham bonito não, mano Se quiser esculachar, pode esculachar da plateia mesmo Certo? Não é que é pra rimar É pra ganhar no microfone Quer sair na porra, eu já falei O UFC tá lá, mano Certo? Então vamo lá, mano Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Que mina que cê tem aí, ó Que mina que cê tem na brincadilha De tão jack que cê é, cê passa na creche coçando a virilha O vindo da sua mina é tão largo que agora vira um pambolê Basta ele! Basta ele! Eu acho o caralho É essa a diferença entre nós dois, tudo bem Já o pai dela perguntou Que namorado que cê tem? Tá ligado? Eu então entendi Que eu vou seguindo nessa fita com freestyle mais potente Que porra que foi potente Se mudar de camarada sendo eficiente Tá ligado, mano, que nóis desenrola Você pega as mina e ainda que nem saiu da escola Sem caô E pra ela ficar com você a escola Ela não terminou Ela não terminou Ela não terminou Ela não terminou Ela encontrou o ensino completo Aê Você não tem moral E de ser homem Cê não sabe o mínimo fundamental Tira a mão de mim Tira a mão de mim Tira a mão de mim Ô seu chacota O ensino completo Graduado E como cê é um idiota Basta o senhor Que caruso que cê é E gosta muito de novo então Pra cê ver, ô Zé Cala a boca de você Entra em coma A rua que eu me formei Ela não transmiti diploma Aê Já era, ô seu cuzão Isso é improvisação E você é amor-ramelão Que rua, tio Não tô entendendo, meu mano O que cobra é respeito E depois vem me peitando Então explica O que eu vou te dizer? Garanto que eu tenho Pra trocar aqui com você Cê tem pra trocar O QVS Não desanime A sua arma de airsoft Ou sua balafine Ô 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 O que eu tenho pra trocar é o Nelson, que cê falou, mas tem um bilhão! E o senhor, o que você tem? Tá ligado, mano? Sua cota memei lá rimar no trem, otário! Ganhar dinheiro, mano! Tem que ver aí, família! Siga a página! Aê, família! Vem pra votação! Vem pra votação! Aê, família! É rima, família! É rima! Vamos lá! Vamos lá! Eu sou de moleque, mano! Eu respeito quem tem barulho! Eu sou homem, Xará! Eu não sou moleque, não, eu sou homem! Eu também! Espera a votação! Espera a votação! Espera a votação, família! Qual foi, mano? Caralho, qual foi, mano? Rod já acabou, né, mano? Rod já acabou, mano! Tá ligado? Tá sem horário! O horário tá foda, mano! Barulho para as rimas do Krauken! Guinho! Krauken! Kroker! Guinho! Mãos! Ah, afasta de novo, mano! Afasta de novo! É rima! Tá virando os homens, sabe? É rima, tá tudo! É hype que eles querem, mano! É hype que eles querem, mano! Mãos para as rimas do Guinho! Quem gosta das rimas do Guinho, erga a mão! Pra um pouco! Mãos para as rimas do Guinho! Quem gosta das rimas do Guinho? Mãos para as rimas do Krauk É isso, muita fé Abaixa, tá parecido Abaixa Mãos para as rimas do Guinho Eu vou contar Deixa, 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 família Deixa com o Guinho Deixa eu botar essa bote O que é resolver igual homem pra você? Resolver igual homem era de ligar a câmera e conversar ali nós dois Isso é igual homem Isso é igual homem Aplaudem, 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 aplaudem Família Continuem na prestação da votação, família É parro por dia É esse tipo de atitude, família Desliga a câmera emocionada Você é homem aqui Você só é homem aqui Qual foi, mano? Sessenta e nove pro Guinho Certo Sessenta e nove Família Vamos para o Krauk Deixa, vamos para o Krauk Já era Empresa né Vamos lá, cara Você é louco Traz a caravana do Liginho Isso mesmo, deu erro É o que dois a um, certo, família Não, não vai falar porra nenhuma, não Não vai falar porra Você quer se deixar?